Em senador, então eu já pergunto para a senhora como que a senhora viu o resultado da convenção do seu partido, como que a senhora viu a escolha do teu nome para disputar a presidência da República, o principal cargo político do nosso país? Bom, Ana, permita-me em seu nome antes de mais nada, cumprimentar todos os ouvintes da rádio, aqui que estão nos ouvindo da Rádio Cultura do Grupo RCN, dizer que é uma alegria muito grande poder falar como candidata a presidente da República, a presidência da República, para a minha terra natal, para Três Lagoas, onde tudo começou. Quero dizer que, se estou hoje nesta posição, eu devo tudo à terra que me viu nascer, às minhas primeiras professoras, aí na Escola Afonso Pena, na Escola Estadual, aos amigos que conquistei, à minha família, ao meu berço, e depois ao meu retorno para essa terra tão querida como prefeita, reeleita prefeita. Aí nós tivemos condições de mostrar para o Brasil o nosso trabalho, que com seriedade, com honestidade, com respeito, a gente consegue transformar para melhor a vida das pessoas. Então, foi fundamental o tempo que passei como prefeita, onde, a partir daí, tive um contato direto, não só com o Congresso Nacional, com autoridades, com lideranças, com empresários, mas o que é mais importante, mais importante de tudo, é sentir na pele os problemas das pessoas. Como prefeita, eu tive a capacidade de olhar no olho, sentir a dor da mãe, que não tinha o que dar de comer para um filho, ou de um pai desempregado, aí eu fui atrás de indústrias onde quer que elas estivessem, para levar as maiores fábricas do mundo, celulose e outras. Então, eu posso dizer que, embora tenha começado a minha vida como deputada estadual, a minha verdadeira vida política, ela aconteceu, prefeita de Três Lagos. Então, me permita fazer essa abertura para dizer que, hoje, com muito orgulho, embora com muita humildade, eu sou a primeira mulher candidata à presidência da República pelo maior partido do Brasil, que é o MDB, ao lado do PSDB e do Cidadania. Isso aumenta muito a minha responsabilidade, mas sei onde nós queremos chegar. Temos um projeto de país, um projeto de país com soluções permanentes para essas crises, para não ficar, toda vez que tem guerra, toda vez que tem pandemia, o Brasil sofrendo essas interpéries. Então, assim, com uma alegria muito grande, mas também com muita emoção e com muita humildade que, a partir de agora, eu me apresento ao Brasil como candidata à presidência da República. Uma filha do interior do interior do Brasil, podendo falar para o Brasil, para a classe política, para os eleitores, o que Brasil, nós, mulheres, homens de bem, queremos para o nosso povo. E, sem dúvida nenhuma, está muito distante do Brasil que nós temos. O Brasil vive uma das maiores crises, nunca a vida foi tão difícil, nunca o trabalhador viu o salário ser corroído pela inflação e comer metade do seu salário só com comida, nunca tivemos uma população, uma juventude tão perdida e desalentada, nunca tivemos tanta fome no Brasil, e hoje mais da metade da população tem algum tipo de insegurança na alimentação. Então, é contra tudo isso que eu me apresento, com propostas claras, com propostas firmes, sendo que eu sempre fui verdadeira e tendo convicção de que agora começa uma nova etapa, numa linguagem futebolística, treino é treino, jogo é jogo. Agora é hora de entrar em campo, nos apresentar e tenho certeza que, a partir de agora, as pessoas, o Brasil vai conhecer as nossas propostas e nós temos tudo para pontuar nas pesquisas e chegar no segundo turno. A senhora acredita, então, que essa é uma eleição de segundo turno, Simone? Eu não tenho dúvida, Ana, nem poderia ser diferente. Por tudo que eu já mencionei, imagine o cidadão brasileiro tendo que fazer a triste escolha de escolher o menos pior, o menos rejeitado. Isso não é democracia, isso não é país, isso não é vida. Nós não temos vida, não teremos vida, não teremos paz. Se nós escolhemos o menos pior, imagine, triste Brasil que tem que fazer opção entre o escândalo do passado, do mensalão, do petrolão, das corrupções, dos maus feitos e o escândalo de denúncias sérias de corrupção agora na educação, na saúde, na compra de vacinas. O Brasil merece muito mais, o Brasil merece um governo sério, transparente, correto, que saiba onde quer chegar, que resolva de forma definitiva os problemas do Brasil, passando não só pela transferência de renda, que é o Auxílio Brasil, de 600 reais para quem mais precisa, mas também garantindo através, colocando a educação como prioridade nacional. Em oito anos você muda um país através da educação para que os nossos jovens não passem pelo perrengue que os seus pais estão passando, ou seja, uma educação de qualidade com a mão do governo federal, cuidando dos municípios que não têm dinheiro para cuidar e garantir vagas nas creches ou garantindo para os estados ajuda para eles colocar os nossos jovens no ensino médio, um ensino médio moderno, com internet, com computador, onde o jovem possa escolher as disciplinas que quer estudar para ir ou para um curso profissionalizante ou para um banco de uma universidade. Então nós estamos prontos para fazer diferente, apresentar para o Brasil essa alternativa. E a população eleitor, isso a pesquisa mostra, tem um terço do eleitorado que ainda não decidiu porque não quer nenhum nem outro. E esse um terço vai decidir a eleição, levando uma candidatura de centro para o segundo turno e segundo turno zero jogo. Então eu estou convicta de que essa eleição é uma eleição de dois turnos e que o eleitor vai ter o tempo necessário para fazer a melhor escolha pensando na sua vida e pensando no Brasil. A senhora acredita que a senhora vá para o segundo turno, senadora? Ana, nós estamos trabalhando muito para isso e as pesquisas mostram. Eu ainda não sou conhecida com metade da população brasileira. Metade da população brasileira não nos conhece. E eu sou, dentre os candidatos, a que tem um dos menores índices de rejeição. Então quando você tem dois candidatos que estão na frente nas pesquisas, mas tem alto índice de rejeição, onde a população está tendo que tampar o nariz para votar num porque não quer outro, ou tampar o nariz para votar no outro porque não quer um, a gente tem uma avenida muito grande para trabalhar, com seriedade. Foi assim quando eu fui candidata a prefeito em Três Lagos. Cheguei depois de muito tempo fora, porque nasci e fui criada em Três Lagos, mas aos nove anos eu fui para Campo Grande. Quando eu voltei, quem é essa menina, quem é essa mulher que está chegando aí? Foram olhar a minha vida, ver o que eu fazia, me ouviram nos palanques. E a partir daí nós ganhamos e ganhamos com folga logo as eleições municipais, depois fomos reeleitos. Da mesma forma, há uma avenida muito grande, especialmente no eleitorado feminino, que é o mais sensível, que é hoje o que está mais sendo atingido por essa crise. A crise sempre bate mais fortemente na porta, na cara de uma mulher. Ela é a primeira a ser mandada embora, ela é que sofre muitas vezes como mãe solo com dois, três, quatro filhos, não tendo uma vaga numa creche, tendo ainda que trabalhar fora para sustentar a sua família. Então, essa mulher hoje é a que mais rejeita os dois candidatos que estão pontuando. Então, diante disso e diante de tudo que a gente sabe que pode oferecer, apresentar ao Brasil, quando as pessoas conhecerem as nossas propostas, eu não tenho dúvida que elas estarão votando na nossa candidatura, naquilo que nós queremos fazer para o Brasil e nos levando para o segundo turno. Pois é, senadora, a senhora está confiante para ir para o segundo turno. Mas uma eventual possibilidade disso não acontecer no segundo turno, se caso for PT e o Bolsonaro, o Lula e Bolsonaro, a senhora apoiaria quem no eventual segundo turno, se a senhora não for para o segundo turno? Ana, eu não cogito essa possibilidade. Quem está numa disputa tem que ter convicção, e eu tenho, de que pode chegar no segundo turno. Então, antes do dia 2 de outubro, eu sou candidata competitiva e com chance de ir para o segundo turno. A partir dali, muita coisa pode acontecer. Nós não sabemos dentro do processo. Eu não posso falar pelo meu partido, essa pergunta tem que ser feita pelo meu partido, mas por mim, eu tenho convicção que tenho condições de chegar no segundo turno e, chegando no segundo turno, ganhar as eleições. O tempo vai dizer, é óbvio, é a soberania do povo, é o eleitor que vai votar, é ele que vai escolher dentro daquilo que toca o seu coração, daquela verdade que ele vai encontrar no olho e no contato com o candidato. Eu estou otimista. Ninguém esperava, Ana, quem é que esperava, que eu chegaria onde cheguei, contra tudo e contra todos, dentro de uma conjuntura. Por que eu digo isso? No final do ano passado, eram oito pré-candidatos, e não eram pré-candidatos quaisquer, eram candidatos da envergadura do Mandetta, ex-ministro da Saúde, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, Luciano Huck, se formos anotar um pouquinho para trás, que todo mundo sabe, o artista brilhante que é. Então, diante desse cenário, o presidente do Congresso Nacional, aí olhavam para mim e falavam, quem que é essa moça, quem que é essa moça que é no meio desses gigantes. E eu fui persistente, porque tenho coragem, porque tenho convicção de que temos a melhor proposta, porque sabemos onde queremos chegar, porque nos importamos com as pessoas, porque não admitimos tanta miséria, tanta fome, num Brasil tão rico, e sabemos como tirar o Brasil da crise. E eu persisti. Depois tivemos que enfrentar, inclusive, não é discreto, mas descrença, não só da classe política, de determinados setores da imprensa. Imagina, ela não consegue, o partido dela é sempre o mesmo. Mas eu enfrentei alguns caciques, eu enfrentei dentro do meu partido aqueles que já queriam partir hora para um, hora para o outro, porque o meu partido falava, se é para decidir, então vamos para Bolsonaro, se é para decidir, vamos para Lula. Falei, não, nós temos que dar alternativas para a população. Nós estamos falando do maior partido do Brasil, aquele que lutou por democracia, para que a gente pudesse ter liberdade de ir e vir, pudesse ter liberdade de dizer o que quisesse, pudesse ter o direito de votar, pudesse ter a garantia de ter uma imprensa livre, informando os cidadãos como é que neste momento de crise, esse gigante adormecido não vai se erguer a favor do Brasil como alternativa, e vamos deixar a população decidir. Então foi, a minha vida política, ela nunca foi fácil, como não é fácil a vida da mulher que trabalha fora, a vida da mulher que quer fazer política, mas nem por isso eu desisti. E aí está o resultado, sou candidata à presidência da República, Três Lagoas tem pela primeira vez na sua história, uma candidata ou um candidato à presidência da República, vou dar o meu melhor, vou mostrar que o que fizemos em Três Lagoas é possível fazer nacionalmente, e a população brasileira vai começar agora, só agora, a se preocupar com política. Até então, lamentavelmente, em função da fome e do desemprego, nós temos um desemprego quase, tivemos um desemprego quase recorde de 14 milhões, agora baixou um pouco para 12 milhões de pessoas, esse Brasil não estava até agora preocupado com a eleição, e é natural, ele estava preocupado com o dia a dia, com o ganha-pão, saber se tinha o que comer de manhã e ainda se ainda sobrar para a janta. Diante dessa realidade de aproximação do período eleitoral, o cidadão, especialmente aquele que mais precisa, vai parar, vai respirar fundo, vai olhar as propostas dos candidatos e vai fazer a melhor opção. Por isso que eu digo, o jogo zera para mim a partir desse momento. Ah, está chegando atrasado? Sim, foram as circunstâncias que me trouxeram até aqui com essa dificuldade, mas nem por isso, o jogo não está terminado, o jogo só termina quando tem o apito final. O fato, repito, de estar aí me apresentando como única mulher dentro de uma candidatura competitiva, porque temos duas grandes companheiras também candidatas à presidência da República, mas que não tem o espaço de fala, porque são partidos menores, e isso não só aumenta a minha responsabilidade, mas não tenho dúvida também a minha chance, e no meu caso a certeza de que tenho condições de chegar no segundo turno. Exatamente, senadora, os espaços que a senhora vem conquistando realmente são para poucos, né? Uma pessoa que saiu de prefeita, deputada estadual, prefeita de Três Lagoas, para disputar o principal, o maior cargo político do Brasil realmente não é para qualquer um não, viu? E a gente tem acompanhado a sua trajetória política, e a gente vê e viu que a senhora quebrou barreiras ocupando espaços, principalmente que até então eram ocupados por homens. E aí eu pergunto para a senhora, a senhora acreditava? A senhora trabalhava para isso? A senhora acreditava que um dia a senhora pudesse disputar a presidência da República? Ana, eu nunca imaginei que uma menina do interior do Brasil, do interior do interior do Brasil, que tinha na sua maior alegria andar com a sua bicicletinha azul pelas ruas da sua cidade natal, atravessar o trilho lá no bosque da Esplanada, todos, acho que muitos nem sabem mais o que é isso, porque os trilhos nós retiramos do centro, quando fomos, tivemos aí na vice-governadoria, né? Nunca imaginei que aquela menina que só queria fazer a tarefa, o dever de casa rapidinho para poder brincar com seus amiguinhos, pudesse chegar tão longe. Mas eu aprendi dentro de casa que quem tem poder é para servir. Minha mãe tem uma influência muito grande na minha vida, as pessoas falam muito do meu pai, e é verdade, pelo espírito público, pela correição da vida dele, um homem público que passou 40 anos fazendo política e servindo ao seu povo. Mas eu tenho, por princípio, um ensinamento que é, para mim, o maior ensinamento que eu poderia ganhar na minha vida, que foi dado pela minha mãe. Minha mãe sempre dizia para mim e para os meus três irmãos, que Deus dá e cobra na justa medida do que Ele dá. Na minha casa nunca faltou pão, mas também nunca faltou fome de justiça pelos injustiçados. Minha mãe sempre dizia, um dia, no juízo final, Deus vai pedir para que você abra as suas mãos e ver o que você fez com os talentos que Ele te deu. Deus me deu a oportunidade de estudar, me deu a oportunidade de ter uma condição favorável, e me deu a oportunidade de poder criar as minhas filhas com segurança. Num Brasil tão rico, com um povo tão pobre, nós não podemos viver dentro das nossas próprias caixinhas. Ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. E eu aprendi dentro de casa isso, que quem tem poder é para servir. Foi o que eu procurei humildemente fazer como prefeita de Três Lagoas, como vice-governadora, antes como deputada estadual e agora como senadora da República. É o que eu quero fazer e vou fazer como presidente da República. Servir e não ser servido. Dar o meu melhor. Então, se você me disser, eu tenho que ser muito sincera. Eu nunca imaginei ser política na minha vida. Mas tudo que faço, faço com amor. E depois que entrei na vida pública, percebi que a única forma de você poder ajudar as pessoas no coletivo. Porque como professora, eu ajudava aqueles alunos que estavam ali. Mas era muito limitado o meu campo. Como prefeita, eu pude procurar ajudar uma cidade inteira. Como vice-governadora, ajudar um Estado inteiro. Como presidente da República, eu tenho condições de ajudar um país. Então, é esse espírito que eu levo dentro de mim. Dar o meu melhor. Servir as pessoas. Estar pronta para os desafios. Coragem nunca me faltou. E é isso. Com amor e com coragem, nós vamos reconstruir o Brasil. A sua chapa, será uma chapa feminina, senadora? Ana, seria muito bom, né? Já pensou? Pela primeira vez também, uma candidatura de mulheres. Não por serem mulheres, mas é pelo momento que nós estamos vivendo. Para mostrar que é um momento de acolhimento, é um momento de afago, é um momento de fazer política pública com coração, não só com a razão. Mas isso é uma decisão do PSDB e do Cidadania. Eu vou respeitar a escolha dos partidos que se somam conosco. Eu não sou mais candidata só pelo MDB. Eu sou candidata pelo MDB, com muito orgulho também agora, pelo PSDB e pela Cidadania. Dois partidos valorosos, dois partidos que têm serviços prestados pelo país. Imagine, o PSDB, pela primeira vez na sua história, abre mão de lançar candidato à presidência da República para apoiar uma candidatura de outro partido. Isso é uma grande responsabilidade. Mas, repito, nós podemos assegurar ao Brasil e ao mundo alternativas. Garantir uma segurança jurídica para que os investidores voltem a olhar para o Brasil, para que o Brasil volte a crescer, gerar emprego e renda. Não vamos resolver o problema do Brasil sem geração de emprego e renda. Três Lagoas é um exemplo disso, do que virou depois das indústrias. Mas nós não teremos emprego nem renda no Brasil se nós continuarmos nessa polarização, nessa insegurança, nessa instabilidade que virou, esse fla-flu que virou o Brasil. O Brasil precisa de segurança, de estabilidade. E só nós, uma candidatura de centro, temos condições de unir o Brasil. Nós vamos unir o Brasil e o nosso povo para que nós possamos, inclusive, nos finais de semana, poder comer uma macarronada na casa dos nossos pais sem ter aquela briga política de filho brigando com o pai, irmão não conversando mais com o irmão por conta de eleição e por conta de política. Nossa candidatura também tem esse propósito. Acabar com essa polarização, esse ódio que está levando o Brasil para o abismo e resolver e focar nos reais problemas do Brasil. Na fome, na miséria, no desemprego, na inflação, na desigualdade social. Não abrindo mão dos valores da democracia, que significa, como eu disse, essa liberdade, garantindo igualdade de oportunidade. Então, é nesse sentido e com esse espírito que eu começo agora a minha caminhada e eu peço a todos que se somem conosco, porque é a caminhada do bem, é a caminhada da certeza de que é um Brasil tão rico, tem igualmente condições de garantir riqueza e qualidade de vida para o seu povo. Pois é, senadora, a gente quer agradecer pela tua participação. A gente sabe que a sua agenda está muito concorrida, muito disputada, afinal de contas, está disputando a presidência da República pelo MDB, um partido grande. Então, a gente quer agradecer pela senhora ter tirado um tempinho para conversar com a população de Mato Grosso do Sul, com a população de Três Lagoas e região e parabenizá-la, viu, senadora? E aqui, a gente, quanto Três Lagoense, o Grupo RCN, a gente tem muito orgulho da sua trajetória política e do que a senhora representa para Mato Grosso do Sul, porque a gente sabe que não é fácil disputar um cargo. A presidência da República é para poucos e é uma Três Lagoense. A gente tem que enaltecer e ter muito orgulho de ter uma pessoa, uma Três Lagoense, uma sul-mato-grossense, disputando um cargo tão importante quanto esse. Então, muito obrigada, senadora. E a senhora vem quando para Três Lagoas? Eu que agradeço, Ana. Eu vou estar em breve aí, agora ainda, nesse mês de agosto, início de mês de agosto, e quero só reforçar que tudo começou em Três Lagoas. Toda a minha trajetória, não só pessoal, mas política. Se hoje sou o que sou e cheguei onde cheguei, foi graças a tudo que aprendi, tudo que vivi, vivenciei, tudo que aprendi, especialmente como prefeita de Três Lagoas. A população de Três Lagoas me ensinou muito mais do que eu a eles. Eu sou muito grata por todas as experiências vividas, as boas e as ruins, porque também não foi fácil administrar uma cidade como Três Lagoas naquele momento em que a cidade também estava destruída, desacreditada. Mas ali foi o momento cívico da minha vida, onde me envolvendo com as pessoas que mais precisavam, eu pude colocar em prática aquilo que aprendi com a minha mãe. Ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Cada um tem uma missão e a gente precisa dar o melhor. É isso. Tão importante quanto a chegada é a caminhada. E essa caminhada até agora foi uma caminhada em que eu fui, eu pude servir muito, mas também eu pude receber muito em troca. Só com esse espírito, com essa energia, desse calor humano que eu recebo quando eu vou a Três Lagoas e a Mato Grosso do Sul, que eu vou caminhar Brasil afora, agora levar para os quatro cantos do Brasil a nossa palavra, a nossa energia, a nossa força, as nossas propostas e dizendo para um Brasil que hoje está tão triste, um Brasil que hoje sangra por todas as desigualdades e dificuldades. É possível fazer diferente e nós vamos fazer diferente. Tchau, Tchau. Tchau.